Boa tarde a todos da equipe de donos da bola, equipe líder da audiência no interior de Pernambuco e boa tarde a você ouvinte da Metropolitana, que acompanha essa mega jornada esportiva de futebol neste domingão. Hoje os fãs da velocidade foram brindados com a melhor corrida de 2021. O grande prêmio da Hungria foi simplesmente espetacular. As emoções começaram logo na largada do GP da Hungria de Fórmula 1. Pista molhada e logo na primeira curva o Valtteri Bottas proporcionou um verdadeiro strike. O finlandês da Mercedes bateu no Lando Norris da McLaren, que bateu no Max Verstappen da RBR e também sobrou até para o Sérgio Pérez também da RBR. Já o Lance Stroll da Aston Martin bateu no Charles Leclerc da Ferrari. Então logo na primeira curva ficaram de fora Lance Stroll da Aston Martin, Sérgio Pérez da RBR, Charles Leclerc da Ferrari, Valtteri Bottas da Mercedes e Lando Norris da McLaren. Por conta desses salseiros, digamos assim, a prova foi interrompida por aproximadamente 30 minutos, com bandeira vermelha. Na relargada, um fato inusitado e talvez inédito na Fórmula 1. Isso porque a pista começou a secar e todos os pilotos, com exceção do Hamilton, entraram nos boxes para trocar os pneus. Então Hamilton, no grito de largada, largou sozinho para o GP da Hungria de Fórmula 1. Então esse erro de estratégia da Mercedes fez com que o Hamilton caísse de primeiro para o 14º lugar entre os 15 competidores que ficaram na pista para o GP da Hungria de Fórmula 1. E a prova na Hungria seguiu com várias disputas. Pela liderança, o Esteban Ocon, surpreendente francês, da Alpine, liderava com Sebastian Vettel, da Aston Martin, em segundo. No pelotão intermediário, o Lewis Hamilton, de 14º, veio galgando posições. Então Lewis Hamilton chegou à disputa do 4º lugar com o Fernando Alonso da Alpine. E a Fórmula 1 presenciou uma disputa espetacular, fantástica e emocionante entre os dois grandes campeões da Fórmula 1, o Alonso com dois títulos e o Hamilton com sete títulos mundiais. Foram aproximadamente 15 voltas de pura disputa e pura emoção entre Alonso e Hamilton. Quando a duas voltas do final, o Hamilton se aproveitou de um erro do Alonso e ultrapassou o espanhol da Alpine. Após ultrapassar o Fernando Alonso, o Lewis Hamilton ultrapassou o Carlos Sainz Jr. da Ferrari e alcançou o terceiro lugar no grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Enquanto isso, o principal rival de Hamilton pelo Mundial de Fórmula 1, o Max Verstappen, teve uma corrida difícil porque teve seu carro avariado naquela batida da largada e acabou apenas na décima colocação. E o pódio do inesquecível GP da Hungria de Fórmula 1 ficou assim. Em primeiro, Esteban Ocon da Alpine. Em segundo, Sebastian Vettel da Aston Martin. E em terceiro, Lewis Hamilton da Mercedes. Os destaques da prova. O Esteban Ocon, vencedor do GP. Primeira vitória do francês de 23 anos na Fórmula 1. Também foi a primeira vitória da Alpine na categoria. E vale destacar que desde 83, com a Alain Proust e a Renault, a Fórmula 1 não testemunhava a vitória de um piloto francês com a equipe francesa. O alemão Sebastian Vettel da Aston Martin, que conseguiu seu segundo pódio em 2021. O inglês Lewis Hamilton, que fez uma prova de recuperação fantástica e também assumiu a liderança do Mundial 2021 da Fórmula 1. Fernando Alonso Dalpini, o bicampeão do mundo, fez uma prova competitiva, disputada, e conseguiu ser eleito pelos fãs de velocidade como piloto do dia no GP da Hungria de Fórmula 1. E a equipe Winners, que finalmente conseguiu pontos em 2021. Em oitavo lugar, o Nicolás Latif e o nono, o George Brussel. No Mundial de Pilotos e Construtores, nós temos uma nova liderança na Fórmula 1. Entre os pilotos, o Lewis Hamilton é o primeiro com 192 pontos. Em segundo, vem o Max Verstappen da RBR com 186. Em terceiro, o Lando Norris da McLaren com 113. Em quarto, o Valtteri Bottas da Mercedes com 108. E fechando o top 5, o Sérgio Pérez da RBR com 104 pontos. Nos Construtores, a Mercedes é a nova líder com 300 pontos. Em segundo, vem a RBR com 290. Em terceiro, a McLaren com 163. Em quarto, a Ferrari com 160. E fechando o top 5, agora a Alpine com 75 pontos. Agora, a Fórmula 1 passará por um período de férias, retornando no dia 29 de agosto com o grande prêmio da Bélgica no circuito de Sprat-Franco-Champs. Esse Mundial 2021 da Fórmula 1 está de arrepiar. E você acompanha tudo, tudo aqui na 94.1. Um abraço a todos e até a próxima curva. Carlos Recupero, Metropolitano FM. A casa da Fórmula 1, no interior de Pernambuco. A CIDADE NO BRASIL